Bem-vindos, álbum da Gnerd! A gente foi conferir o game Monkey King Hero is Back, então fica ligado aí! Bom, e esse game é uma adaptação de uma animação que saiu lá em 2015 chamada Lenda do Rei Macaco, A Volta do Herói. Pois é, e aqui a gente vê a história então do Rei Macaco, que teria enfurecido os deuses, e aí teria ficado aprisionado por 500 anos nas montanhas. Até que um dia um vilarejo ali perto das montanhas é atacado por monstros, e o menino ele foge pras montanhas e lá acaba sem querer libertando o Rei Macaco da maldição dele, né? E a aventura que é a jornada do Rei Macaco pra salvar o vilarejo. Bom, esse game ele saiu há alguns dias pra Playstation 4 e PC, e ele é o resultado de uma parceria entre a Sony e a Oasis Games, né? E a gente queria agradecer demais toda a equipe aí do jogo por terem nos enviado o game pra gente poder fazer esse vídeo aí pra vocês. Bom, bora lá então pro gameplay, né? Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Monkey King Heroes Back! E hoje é dia de aventura com o Rei Macaco! Isso aí, galera, tô animado aqui, viu? A gente vai testar a versão de Playstation 4. E uma observação aqui, a gente já foi nas opções ali, a gente ajustou pra voz original ser em chinês aqui. É que a gente manda muito em mandarim. Não, é que a gente quer ter a experiência aqui autêntica aqui, já que é uma animação chinesa, né? Então vamos pegar aqui o idioma original, mas ele tá legendado em português brasileiro. Então ponto aí pra os desenvolvedores que trabalharam nisso, né? Então bora lá, novo jogo, vamos nessa! Olha aí, a montanha! Oh, a pedra mágica! Eu gosto desse tipo de conto, viu? Oh, o macaco de pedra! E olha a trilha sonora! Não, a trilha, nossa, sem palavras, maravilhoso! Ai, que da hora! Não dá! Ah, que safado! Ah, que safado! Ah, que safado! Ah, que safado! Dá pra ver um paralelo com a história dos titãs, né? Que se revelaram contra as deusas, né? Aprisionada também, né? Hum, dentro da montanha, né? 500 anos aprisionado na montanha. Hum, o que que vai acontecer pra o macaco ser libertado, né? Os pezinhos aí. Olha ela. Ah, figura! É pequenininho ali, né? E tem uma menininha na cesta. Eita, olha ali. A animação tá bonitinha, né? Cinematic aqui. Olha a treta que o menininho vai fazer. A questão, ele vai sair furioso, daí vai sair do bem. 500 anos deu pra pensar bastante. Até os monstros vazaram ali. Olha que da hora, hein? E aí? Nossa, os malvodões sobreviveram. E agora vão com fúria pra cima dele também, né? A gente prepara que tem que ter força contínua. Caraca! Ah, te mete com o rei macaco. Dá aquela alongadinha depois de... Aí, ó. Aí deu mesmo. Depois de 500 anos. É. A cara de choque de geral, né? Nossa, como não proteger, né? Caraca, olha isso. Nossa. As esperanças do menino se esvaíram agora. A cara deles, né? Se aquecendo. Eita, já vai agora. Ó, ataque forte no triângulo. Quadrado, ataque leve. Tá. Toma. Sei lá. Coisa muito legal aqui. Toma. Aí. Não. Boa. Tá, foco seco nos dois. Boa. Ó, um contra um. Use um ataque leve em um inimigo despercebido ou antes de receber um ataque inimigo para começar o um contra um, que não pode ser interrompido por outros inimigos. Ah, tipo um duelo aqui. Caraca. Ele dá um tacão também, né? Faleceu. Tá, beleza. Não deu pra pegar aqui já. Abriu um Cinematic, eu acho, né? É. Ele não consegue tirar a corrente, né? É. É a cara da menininha ali atrás, né? Também não se abala muito dentro da cesta, né? Não. Ah, ele tá invocado com isso aí, né? Caraca, o negócio é... É uma corrente que os deuses botaram nele, né? É, tipo amaldiçoada, né? É, ele tá preso aí. É, ele tá preso aí. Eita. É, melhor dar fora daí, né? Ah, é uma estátua, ó. Tipo, não. Olha o lendário da Shun. Ah, o macaco tá fissurado na corrente. É, pelo visto ele é complicado, velho. É. É tipo uma quest dele. Só se ele for gente fina que ele vai conseguir se libertar realmente, né? Interessante, hein? Tá. Os conceitos bem orientais, né? Por aqui da Shun. Tá, mas a gente vai ter que seguir. Dá pra pular. E os ataques a gente já viu, né? Beleza. Pra onde é que foi o menino? Ó, tem alguma coisa aqui, ó. Quartzo. Mineral misterioso, hexagonal e prismático. Reage a almas. O preferido, dividendos. Tá. Ah, dá pra pegar vários. E veio do lado. Aqui não tem nada. Aham. Acho que era pra salvar alguma coisa. Tá. Interessante. Tem mais alguma coisa. Mais quartzo. Tem mais umas estátuas. Um pouquinho sinistro, talvez. É, se enxergar o Buda, corre. Porque o Buda é o único que consegue fazer ele virar um mero macaco. Ah, minério de cobre. Mineral que contém cobre. Tem uma grande variedade de usos. Se refinado a cobre. Tá, o mineral. Vamos transformar. Um cobre. Beleza, aqui já foi. Dá uma olhada. Tem um mapa aqui. Beleza. Vamos explorar daqui então, hein. O menino correu que a gente nem viu, né. O Buda picou a mula, né. Ouviu falar dessas paranauê e vazou. Tá lindinho. Ele fica chamando da chão. Ah, tá. Vou pular aqui. Fica achando a jogabilidade. Tá legal. Por enquanto tá legal. Movimentação básica aqui, né. A gente move a câmera. Ah, aqui ó. Viajar. Estrelas pontinhos pra gente ir pra uma área nova. Inclusive, bem parecido com... Final Fantasy. Bora lá então. Agora ele tá indo mais lento. Não dá pra ir mais rápido que isso, né. É, o menino conversa, né. Já deu pra ver. Nossa, já tá vendo que a dinâmica entre os anjos vai ser complicada. Tá, o macaco sem paciência e ele falando, falando, falando. Ainda lembrado da missão dele. Ainda lembrado da missão dele. Pode ser. Pode ser. Futuramente a gente deve usar os paranauês aí mais pra frente. Exato. Vai o macaco assim, ó. Nem se deu trabalho de responder. Ah, os monstros tentavam pegar as crianças mesmo, né. Ah, já estamos saindo. O papo do menino é muito cabeça, né. O monólogo, no caso. Pode deixar comigo. Tá, vamos ver que aqui tem alguma coisa escondida. Acho que é mais quartos. Beleza, vamos ver pra que a gente vai usar esse material todo, né. Tem algo errado. O que que tá errado? Vamos dar uma olhada aqui fora, né. Muito beleza. Ausas dos guardas. Destrua a defesa de um inimigo com ataques fortes. Tá, beleza. Por enquanto a jogabilidade tá bem simples aqui, né. Vamos ver como é que evolui a partir de agora. Nos próximos confrontos, né. É. Aí, finalmente, um ar puro. Depois de 500 anos. E um pouco de silêncio. Olha que da hora. Ah, ali, ó. O vilarejo, né. Ah. A aldeia deles tá em chamas, né. Uhum. Ainda deve ser o efeito do ataque. Não é ruim. Vamos lá e ver. Hum. Não. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Vamos ver o que que tá pegando lá, então. Guantanã. Que desaforado. Olha ele. Essa é a punição dele quando ele faz o mal. Ah, sou bem ainda, Shun. Eu já entendi. Vamos lá, né. É a punição dele, né. Por ter sido uma pessoa ruim por tanto tempo. Tá, vamos ver como é que a gente... A gente tem que chegar lá, né. Então, deixa eu só dar uma olhada pra esse lado. Aqui não tem nada. Bora, então deve ser por aqui. Vamos ver se no caminho vai ser tranquilo, né. Essa estátua, hein. Diz que é Guanin. Vamos dar uma investigada aqui, ver o que que tem. Ó, o menininho faz uma oração. Até a postura dele não é de quem tá curtindo. Não, não mesmo. Ó, a estátua de Guanin Bodhisattva. Nas estátuas de Guanin Bodhisattva, use almas vermelhas para melhorar ou desbloquear feitiços. Os feitiços têm diversos efeitos. Você precisa de magia para lançá-los. Tá, gente, eu acho que não tem estátuas vermelhas ainda. E depois a gente vai precisar de feitiços. Magia para lançar os feitiços, na real. Ah, a magia apareceu ali em cima. Olho da mente. Revelar informações ocultas. Nossa, que legal. Ah, é essa parada. Da hora. Tá, por enquanto tá ok. A gente usou ali em cima a nossa segunda barra. Tá consumindo alguma coisa aí. Iris. Uma planta tóxica que deve ser tratada com cuidado. No entanto, pode ser usada para fazer medicamentos. Vamos pegar aqui. Pegar, mas tenha cuidado. Copiar. Ah, a gente copiou o mapa. É tipo como se a gente memorizasse o mapa. É tudo da mesma? Tudo da mesma, tudo íris. Olha lá. O que é aquilo? O que é isso aqui? Tem tipo um coelho com sino. Nossa. E tem alguém ali embaixo, né? Eu pensei num boneco de neve, pra ser sincera. Não, é um coelho sustentando isso aí tudo. Ou é a cabeça do coelho? Olha lá. E aí, minhas lamparinas. É um remédio. Nã-nã, você tem uma cabeça bem grande. Você não chega assim pra alguém. Não, é um sacolão. Não precisa de dinheiro O que precisa então? Se precisar de algum remédio De selo de quale Então tá Talvez a gente consiga dar uma relada Aqui não precisa de dinheiro Loja da Madame Lebre A Madame Lebre trocará itens úteis Por materiais que você encontrar Na sua jornada Vamos falar com ela aqui Bem-vindo, o que tal o medicamento marca de coelho? Deixa eu ver Comprimido de vitalidade Ah, precisa de Um íris E uma garra de monstro Uma flor e uma garra de monstro É, e um medicamento Mágico fraco Precisa de um grisete E uma presa de monstro E ali tem os atributos de cada um O comprimido Recupera um pouco de energia Tem um gosto amargo Mas isso prova que funciona, certo? E o medicamento frumágico É um medicamento que recupera um pouco de magia Ah, tá, esse comprimento É esse Ele melhora um pouco a energia E esse aqui é magia, né? Isso aí Tá, e é só isso que tem aqui As outras abas não dá pra acessar A gente tem dois caminhos agora A gente tá meio que numa Encruzilhada Vamos nesse aqui que é mais curto Ela ficou cantando Fiquei um pouquinho com medo Muito Um pouquinho Imagina acordar no meio da noite E ter essa madame leve Assim, falando com ele A Iris, a gente tem alguma coisa errada Ele falou Tem uma planta vermelha também Auri pigmento Mineral com uma cor amarelo vivo Usado na medicina em tintas Apesar de sua toxicidade Beleza E essa flor vermelha não dá pra pegar? Não dá Essa aqui não dá Não, tá Grisete Um cogumelo comum A cabeça Começa em formato de ovo Mas se achata Conforme cresce Ah, isso aqui Eu sei que era um dos itens Que a gente precisava Na lojinha ali, né? Tá, então agora Uma das mercadorias A gente vai poder comprar Pelo que eu vi, né? Sim Vamos dar uma olhada O outro falta a garra de monstro É Ah, vamos lá Ah, não Ah, não Não, Grisete Ah, justamente A gente tá faltando um de cada Então ainda não dá Tá Bora seguir, então Não dá pra pegar Esse aqui acho que dá Isso acho que é a Iris, né? É Volto Volto no mesmo assunto Olha a trilha sonora Desse jogo Espetacular, hein? Nossa Ah, talvez aquele loot Que a gente acabou Não pegando Dos primeiros combates Ali Se fizesse a diferença Agora Mas vamos nessa Agora teremos Ah, vamos lá Ah, dá pra rolar também Caraca, tomou um golpe aqui Toma Ah, lá fica um bagulho rolando Lá, acho que é a garra Ah, a gente pegou as almas vermelhas Ali, ó No chão E aqui a garra É E tem outra também Tá Vamos dar uma olhada A garra de novo Mas pra cima tem outra Aqui Tá Então bora Já voltar Vamos fazer os dois Já Beleza A gente pegou Perdeu um pouquinho De energia Aqui Isso aqui não dá pra pegar Que ia ser engraçado Esse macaco aí Dar uma avaretada Será que era pra voltar? Bom, é melhor voltar Não sei quando vai ter Uma lojinha de novo É Mas olha o visual Tá maneiro, né Tá Não vejo a hora dele comer bananas Não Vou dar uma pananada em alguém Aqui Tá A gente tem duas Dá pra comprar dois desses É Vamos comprar dois direto Procaram sim Obrigado, queridinho Recupera um pouco, né Vamos ver o quanto Que é um pouco Como é que a gente equipa Agora não sabemos, né Tá Vamos ver aqui O jogo não nos ensinou Ainda como usar Mas vamos ver aqui Só usar aqui mesmo Normal Ah, ali ele diz Quanto que vai recuperar, ó Recupera dois pontinhos, ó Que tem amarelo Dá uma recuperada já É Talvez aquele outro Recupere um pouco mais, né Aquele outro recupera a magia Ele falou, é o de baixo Ah, recupera a magia A gente usou Pra lançar o feitiço Aquele De mostrar coisas escondidas Mas ele recupera sozinho também, não? Olha, eu acho que não Aparentemente não, né É, vamos Vamos dar uma esperada Mas eu acho que não Acho que a gente vai ter que usar Um medicamento ali Beleza E agora Dano de queda Ah, vamos por aqui, ó E aí, consegue? Claro que consegue Bora, rapaz Ele tá observando Acho que vai Ele vai também Ó, lá tem monstro Maldeia Meu filho, eu já tô aqui Só tu que não tá, querido Olha aqui Caraca A gente Bom, tem Ó, os ataques leves Para realizar combos rápidos Mas fracos Os ataques fortes Contra inimigos defensivos E resistentes Ataques fortes São poderosos E tem um grande alcance Mas você fica exposto Caralho Tá, vamos ter que usar Mais a esquiva aqui Toma Aqui o menino não desceu Que ele não queria Ah, desceu Mas ele não queria Enfrentar os monstros Tá, vamos pegar as almas Aqui, tá E depois agarra, né Toma Aí Vamos agarra Nem todos dão agarra Nem todos É meio um loot aleatório Pelo que eu vi, né Tá Ó, a gente não perdeu Muita energia no combate Aqui, né Foi razoável Aqui não tem nada Então vamos seguir Vamos Beleza, viajar Ah, até agora tá interessante, né A jogabilidade tá ok, né Ó, troféu conquistado Só faz 500 anos Tipo, querido só Tá, derrotando inimigos fortes Daí a gente já viu Tá, por enquanto Por enquanto tá ok Acho que depois a gente vai liberar Novos feitiços, né Pra poder Fazer ataques diferentes Nos inimigos Olha que legal Aldeia Salgueiro Aldeia da Catástrofe Tem alguma coisa aqui Então, né A torre Vamos subir as ideias Dominil Ah, já vi que tem uma lojinha Ali embaixo Aí, eu gostei Essa estátua aqui Vamos investigar Você sente um poder estranho Emanando Da estátua Ah, a gente pode usar De save também Tá, beleza Dá pra salvar aqui Legal Ah, fortalecimento De feitiços Tá, isso já é uma novidade Ah, a gente tá com esses Trancados Esse aqui desacorrentado Cancelar os feitiços ao usar Conseguir usar o desacorrentado E esse aqui A gente já usou uma vez, né Revelar informações ocultas Revelar os deuses Da terra escondidos Não sabemos o que é Isso ainda torna os objetos De combate mais fáceis de ver E revela locais das armadilhas É, tá bom Tá A gente pode fortalecer A gente tem 330 almas E precisaria de 80 É Vamos melhorar então Olha aí A próxima melhoria já seria Com 1200 almas E esse aqui O desacorrentado Cancelar os feitiços ao usar Vamos dar uma melhorada Nesse aqui também Pra ver qual é que é Beleza A gente não salvou antes De melhorar Até pra ver Vamos ver aqui Não vai subir O que a gente tinha pedido Pra subir Ah, ele não quer Ele não quer que avance Sem subir Tá, entendi Entendi, entendi Bora subir Nossa Que da hora Opa, tem alguém aqui O que que houve Tá tremendo Ah, porque os monstros Atacaram o vilarejo Ele tá apavorado ali Tá, deixa com a gente A gente cuida disso aí Ah, não somos os heróis Tipo a criança Com a coragem Ah não Achei que tinha botado Cabelinho de velhinho Pra disfarçar É uma touca A Gabi já pensou mal Do óbvio Né, a gente Que ele tá se fazendo De mais velhinho Pra não ser atacado Tá, ele deu a dica É de ir pela esquerda Mas demoraria mais Tá E aí, direita e esquerda Direita e um monte Ah, direita Daí já pega um monte de lute ainda Ah, a Gabi É zé lutinha, né Bora lá então Vamos pela direita Caminho mais curto É assim que a gente faz É o caminho mais curto E perigoso É isso que a gente faz Na vida real Claro É assim que Só que não, né Ah, ó Tem um novo elixir aqui Na lojinha Elixir fraco Equipara um pouco de vida E magia Esse cara velho Precisa Cara velho E joaninha Não temos Ah, a gente Não pode comprar nada Na real Tá Caminho da esquerda E da direita Saquei Ó lá Eles quebraram tudo E tão comendo ainda Esse banco pode realmente Acab... Tá Vamos Caraca Não dá pra usar o fogo do banco Caraca, agora tomei uma paulada Ah, mas já foi uma boa Atordoamento e ataques sequenciais Atacar o inimigo que se repararam Pode deixar atordoado E livre para um ataque sequencial Ah, tá Aproveitar esses aqui Esse aqui é um atordoado Beleza Toma O ataque forte é bem ok Se a gente souber quando usar, né Top Aí É só não dar bobeira Ó, o banana ali É, mas acho que não dá Meninas Não dá Acho que é milho Não, é banana É milho Tá Não dá pra pegar o que eles estavam comendo Ó, a gente veio aqui por causa do loot E não deu loot, hein É Só deu aquele trequinho de fogo, né É Tá, vamos dar uma olhada no mapa Não tem como mudar as umas A gente vê que tá mais ou menos ali E tem uma névoa nas áreas que a gente não explorou ainda Olha ali Estão todos dormindo Não tem como ir meio Deve ter Acho que ele vai te ensinar isso Na furtividade A gente se abaixa e passa despercebido Ao se aproximar de um inimigo sem ser percebido Você pode realizar um ataque surpresa Chutão Nossa, que macaco A pulseira deveria ficar amarela com isso Nossa, ele dá a bica Só que ele acorda outro, né É um macaco Macaco futebolista Ah, bem na hora Tem que usar a esquiva, meu Aí, aí Deu o H Boa Beleza O menino fica gritando de nervoso Olha lá em cima Tem um amarelo Um dourado Ah, ele já nos viu direto Nem adiantou Nossa Vou ficar meio aqui, será que Caraca, tá pegando uma distância sinistra É Ah, tipo, ele esqueceu que nos viu Tentei sorrateiro dar um chutão Tá, vamos tentar vir aqui por baixo Esse tem a memória mais curta que eu Chutão, chutão, menino Tá aqui meio na moita Esperar ele virar Ai, ai, ai Ele não desce, vai ter que subir Caraca, ele toca uns negócios Não, vamos fazer o seguinte Acabar a palhaçada Nossa, eu errei Vamos fazer o seguinte Vamos fazer nada Olha o menino, sai daí, menino Olha quantos amarelos tem lá no fundo Meu Deus Tem até um menino junto Olha pra esquerda Olha quantos amarelos Eita, tem verde lá embaixo também Tá, bora Tem uma caixa aqui Aí, ó Lazurita Um mineral azul parecido com uma pedra preciosa Pode ser usado a um pó Ah, pode ser reduzido a um pó E usado como uma tinta Beleza Acho que ia se conseguir por cima Melhor, né Acho que não dá pra dar pulão, né Ah, vamos tentar Vai ter que subir pela escada, eu acho Ah, tem uma escada aqui E essa florzinha aqui? Não, né Opa Esse menino fica gritando É, menino chill, já falei Ah, não dá pra subir essa escada E pela rampa aí, não dá? Também não, tá bloqueado Chuta aquele cesto lá Pra ver se tem alguma coisa Não tem nada Esperar ele virar Ah, tem um roxo lá no fundo Nossa Nossa Roço de cabelinho amarelo Caraca, tô... Ah, bica aí Adorei esse ataque do E caiu alguma coisa ainda Não tem um dinheiro Tá, beleza Preza do monstro Fazer o seguinte Vamos usar esse pra dar uma relada aqui Caraca, esse aqui Caraca, dei o golpe meio contra-ataque nele Logo antes de receber um ataque inimigo Use um ataque forte Para realizar o poderoso contra-ataque purificação Vai, olha quantos Ah, recuperou energia também Aham Aí eu acabei usando o item de recuperar energia O que que é isso aqui? Papel de câniamo Papel em branco feito de câniamo Que da hora, hein? Aham Se subir vai encontrar o amarelinho, né? Tem um amarelinho aqui, né? O que que é isso aqui? Registros da aldeia Salgueiro Um velho pergaminho que explica a história da aldeia Salgueiro Escrita pelo seu ancião da aldeia anos atrás Com a descoberta dos cristais nas montanhas A aldeia Salgueiro cresceu consideravelmente e se tornou o que temos hoje Uma grande quantidade de pessoas viajam daqui para as montanhas Para ver o cristal sagrado e rezado Assim, as pousadas e lojas prosperam Recentemente, até mesmo os comerciantes de Xangan começaram a aparecer A aldeia está agitada, somos realmente abençoados Pois é, até acontecer esse ataque, né? Tudo com o cristal maravilhoso Tá, vamos subir aqui, ó Ainda Eita, levei uma paulada Caraca, o jogo fez eu cair aqui, mas tudo bem, né? Aham, o jogo Não, foi o jogo de novo Foi o jogo de novo Foi o jogo de novo, eu só cair aqui, galera Olha aqui, o que é isso aqui? Sal de rocha Sal concentrado e cristalizado pode ser triturado Não dissolve tão facilmente quanto o sal de cozinha Hummm Tá De onde vem a barra ali? Ué? Ah, não dá? Não, acho que dá Olha o menino subindo aí também Foi o jogo de novo, né? Sim Deixa eu ver aqui É, bem no limite Acho que não tá meio longe Será que é aqui? Pois é, galera Tem uma maneira Não sei se eu não tô pulando bem da... Entra e tenta pegar impulso Ver se adianta alguma coisa Ai, deu Muito bem Ó, o amarelo nem é tão assustador assim no fim das contas Não, ele só toca uns negócios E dá um desenho diferente Mas aí no corpo a corpo ele não é muito bom, não É Tá, era isso? Não, tem uma Que não tava Ele apareceu do nada É Beleza Tá, e pra cá era isso, né? Legal Aqui dá pra quebrar Opa Lazurita aqui escondido Ah, isso aqui Esse aqui não dá Eu acho que era isso, né? Vamos ter que seguir Acho que assim Vai por cima Vai por cima, de repente Tem mais alguma coisa aqui O que é isso aí? Ataques especiais Ataques especiais Pedras e vasos Use objetos pequenos como pedras e vasos para realizar ataques especiais Ah, tipo Ah, tipo Ele vai meio na ignorância Tá Pega um, vai Tá Eu acho que pra cá não tem muito Vamos ver Vamos ver pra onde que a gente vai agora Acho que vai ter que ser pela esquerda aqui mesmo Nessa casa Tem uma escada ali, vamos ver Por baixo tem uma porta Vamos olhar daqui Ah, dá pra entrar aqui Uhum Dá pra entrar na casa Quebra os vasos Registro da aldeia Após o terremoto que bloqueou a entrada da montanha A aldeia Salgueiro antes, um ponto de parada antes da montanha Recebeu cada vez menos visitantes, o que restou em menos pousadas e lojas Os lucros caíram, nos deixaram na pobreza, porém nem tudo está perdido Percebemos o quão abençoados somos com a natureza nessa área Água potável da montanha, flores e plantas por toda parte As bênçãos da natureza nos permitem tecer e pintar as roupas mais elegantes A aldeia pode não estar tão agitada quanto já foi Ai, dá mesmo Cogumelo chaga, um cogumelo medicinal preto que cresce em árvores, dizem que aumenta a imunidade E dizem que ele é terrível também, que ele é bem tóxico Aqui não tem A escada não dá em nada e acho que é isso aí É, acho que é isso aí Ah, tipo, entra e sai da casa É, tem um loading em alguns trechos, né? Mas também não é um loading muito longo, né? Exato Os caras velhos, isso aqui é um... Precisava pra fazer alguma coisa É, lá na lojinha Os caras velhos, é aquele vercinismo com as cuda, né? Eu lembro do Indiana Jones, tinha uma parada dos caras velhos no Indiana Jones? Tinha Sempre tem na parada de maldições egípcias com os caras velhos Ah, aqui Beleza Tá Vamos meter um save aqui Isto E aí dá pra dar uma melhorada nos feitiços também É, agora a gente já tem bastante, ó Revelar os pontos fracos Depois a gente tem que desbloquear outros feitiços também, né? Vamos dar uma melhorada nesse E vamos usar ele Que a gente não tem usado Isso Olha aí A gente acabou no... Olha lá, tinha um negócio escondido Deixa eu falar com ela aqui É, mas sempre tá faltando coisa aqui Não tem que conseguir... Alguns itens ainda Tá, vamos aproveitar que a gente tá com essa parada aqui Vamos ver se tem que quebrar esses vasos Ah, ele mostra que é a barra de energia do inimigo também Deixa eu... Ah, ele aqui, ó Deus da terra Era isso que a gente conseguia ver, ó Deuses que protegem a terra Se encontraram bastante E você receberá recompensas Ah, tipo uns itens escondidos Que que você não tá me errando? Ele viu um monstro Ele tá apavorado com os monstros, ó Um dos pedaços Um dos pedaços Tá, beleza Agora pra cá Consegui, a gente já tá no meio de nada Nossa, tem vários Nossa, agora que eu... É É Nossa, hein Cuidado Caraca, ele aguentou Ah, esse tem tipo uns chifres maiores Agora que eu vi, ele é diferente Acho que ele é resistente Aí, ó Tem horas que parece que ele não recebe o golpe Agora foi Ai, tinha essas bolotas do chão que dava pra usar no combate Vamos tentar usar, porque tinha um por aqui, não Tinha, Matumatum Nossa, eu soltei o negócio Isso dá até pra arremessar, talvez Ele te estrancou ali Esse aqui vermelho não dá pra pegar Não, dá uma interagida ali rápido Beleza Tá, tem alguma coisa, a gente tá meio no canto Mas me parece que tem alguma coisa aqui O mapa pelo menos vai até aqui Isso Cogumelo juba de leão Cogumelo extremamente macio e comestível Pode ser ressecado e usado como um medicamento Vou pegar tudo Isso aí Não tem limite de nada que a gente possa carregar, não, né? Em princípio, não Talvez tem Talvez tem É Tá, saquei Mas é também um monte, né? Não, tem bastante aqui Beleza, acho que aqui era isso Ah, aqui, ó Milho e aranha Uma flor com uma cor amarelo vivo É possível fazer medicamentos com a raiz Tudo também Vai coletar tudo que for útil aqui, né? Que porcaria a gente vai pegando Até não dá, mas O que é isso? Uma cigarra? Um inseto grande e barulhento Que fica nas árvores Seu som e comprimento variam por tipo Tá, a gente pegou a cigarra também Coitado do bichinho Olha lá, tem um vermelho Nossa, ele tá com um cara malévolo Passar meio aqui, ó Respondidinho Aperta a cigarra Nossa, olha o tamanho Ah, mas ele até é meio diferentão Ah, ele é meio chefão Nossa, quase Ah, isso é mais forte mesmo Ele põe a mão na cara Que doeu, né? Ah, ele põe a mão na cara Nossa, quebra essas caixas aí Sanguang, cogumelo medicinal Cresce lentamente E tem uma cabeça em formato de leque Interessante Vamos lá já enfrentar um chefão ali Que lesão aí Caracol sem concha, às vezes usado em remédios naturais Tudo aqui vira remédio, né? Eu gosto de qualquer coisa aí, já vira remédio Uma erva medicinal com muitas flores brancas pequenas A raiz pode ser usada para fazer medicamentos E é isso, né galera? Se cair na floresta, tudo vira remédio É só botar qualquer planta na ferida Vira remédio ou morte, né? É Estamos chegando Eita, olha isso Aí tem uns capangas Como não bastasse isso aí Tem uns capangas ali Ah, os bichos verdes têm medo dele O menino desafiando Sendo que a gente está fazendo tudo Pois é, dá vontade de dizer para esse menino Pega leve, pega leve Eita, vamos nessa, né? Tá, vamos com calma, galera Primeiro os capangas Caraca Vermelho Ah, coisa de recuperar energia Aí Aí sim Pega aquela coisa do chão, né? Garra de monstro, tá Tinha um outro energia Só vem, só vem Nossa Caraca Usa teu negócio de visão, sei lá Vamos usar, vamos usar Tem nada para onde a gente tiver energia Ah, tá gastando Caraca, é muita coisa Toma, vamos aproveitar aqui Nossa, ele deu um urro Deixa eu só dar Ele vai se enfurecer Eita Eita, ele deu um urro para chamar a galera aqui Não consegue usar aquele banquinho do chão, né? Vamos tentar Só me livrar desses Caraca Meu Deus, ele tocou um negócio aqui Ele próprio matou os dois Bom Ah, a gente precisava de um medicamento Ah, dá sim Ataques especiais Banco de Kung Fu Se você pegar uma cadeira Use-a para realizar um ataque especial Já é Ou faz espacato Ou ataca Um dos dois Nossa, é um javali furioso Tá Não dá para correr com assim Oh, caraca É, aparentemente Está matando bastante Ah, ele está se afastando Ah, ele se atrapalha também Nossa, ele está ficando Ele está ficando roxo Vou tacar porrada nele Eita, que ele caiu Vou pegar perto Caraca É, é Tem por isso que se esse bastãozão dele pegar e tira Vai toda a energia É Toma Ah, ele está farmando o bicho E o bicho está lutando contra ele Que louco Ele toca o bicho Que louco Acabando Nossa, essa cadeira durou É, pega outra Tem outra Tem outra aqui Vamos lá Ah, que da hora Quase Ah, foi Caraca Matamos o chefão aqui Deu certo Olha ele Esse macaco fez isso com o bicho ali Imagina com eles Uhul Da hora Aí conseguimos E aí A gente liberou aqui uma parada Vamos ver Vamos pegar tudo aqui Investigar Isso é interessante Isso aí Ah Vai tirando um pouco mais da corrente Ah, a gente liberou E feitiço aqui Dois Três Ah Tem umas paradas novas Aí sim Super chute Aumenta a velocidade do movimento Ó Orientação Volta pra última estátua Interessante Pra Tipo salvar Tá numa área meio perigosa Volta pra estátua e salva E invoca uma cadeira Pra autopropensar Tem como chamar a cadeira Ah Aqui embaixo tem umas obras Pintades mágicas De ataque Vida baixa A gente já deu uma boa parada nele aqui Top Aprendendo o feitiço Os espíritos selados Enfraquece o selo de Jingu Kwan Use as almas vermelhas Em estátuas de Guanin Bodhisattva Para aprender novos feitiços Caraca, gostei Bem interessante esse jogo Gostei Olha, já curti aqui A gente fez esse inicinho aqui Pra ter um gostinho do jogo Mas já deu pra sentir O bastante da pegada Um hack and slashzinho aqui Com Gerenciamento de material De itens aqui Achei da hora, viu Gostei da proposta Queria pedir pra todo mundo aí Que tá assistindo o vídeo De se inscrever no canal Clicar aí no sininho Pra assinar o canal E conseguir assim Receber todos os vídeos Isso aí galera E agradecer também A equipe que desenvolveu o game aqui Por terem nos mandado o jogo Pra gente preparar esse vídeo Aqui pro canal Olha galera Não deixa de conferir também As nossas lives Que rolam sempre Segundas, terças Quintas e sextas Às oito e meia da noite Galera Valeu aí E até a próxima Tchau 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 Tchau